Vamos celebrar a Deus com as nossas palmas Deus está conosco e luta por nós Ele já venceu, sim, Ele já venceu Eu não temerei, não me abalarei Jesus está aqui Levou o nosso fado, cumpriu nossa vergonha Ele já venceu, sim, Ele já venceu Eu não temerei, não me abalarei Jesus está aqui Viverei, não morrerei Poder que ressurgiu Jesus Que vive em mim e livre sou Em nome de Jesus Levou o nosso fado, cumpriu nossa vergonha Ele já venceu, sim, Ele já venceu Eu não temerei, não me abalarei Jesus está aqui Viverei, não morrerei Poder que ressurgiu Jesus Que vive em mim e livre sou Em nome de Jesus Viverei, não morrer Com minha voz exaltarei Com minha voz exaltarei Que vive em mim Curado estou Em nome de Jesus Deus o tá por nós Dissipando as trevas Trazendo o seu reino Que nos abalarei Em nome de Jesus Os inimigos cumpriu Por isso cantarei Grande é o reino Deus o tá por nós Dissipando as trevas Trazendo o seu reino Que nos abalarei Em nome de Jesus Os inimigos cumpriu Grande é o reino Deus o tá por nós Dissipando as trevas Dissipando as trevas Trazendo o seu reino Que nos abalarei Em nome de Jesus Os inimigos cumpriu Por isso cantarei Grande é o reino Viverei, não morrerei Com minha voz exaltarei Poder que ressurgiu Jesus Que vive em mim E livre sou Em nome de Jesus Viverei, não morrerei Com minha voz exaltarei Que vive em mim Curado estou Deus o tá por nós Dissipando as trevas Dissipando as trevas Trazendo o seu reino Que nos abalarei Em nome de Jesus Os inimigos cumpriu Por isso cantarei Grande é o reino Ele... Abre a palavra Abre a palavra A CIDADE NO BRASIL